Nós pretendemos fazer uma atualização dos parâmetros do PNBL. Uma das coisas que nós pretendemos, por exemplo, na eventual decisão de fazer a licitação dos 700 MHz, nós pretendemos colocar obrigações que já vão ter imbricação para isso. Eu acho assim, o que eu falei para a Presidenta? Em 2010 nós encerramos o ano com 27% de domicílios conectados na internet. No ano passado saltamos para 38. 6 milhões e 300 mil domicílios. A pesquisa do CGI, do NIC lá, TITIC, né? Fizemos, esse ano nós vamos bater em 50% dos domicílios. Se for pegar na área urbana já é mais de 50%. É que quando entra o rural dilui. E nós vamos chegar em 2014 com 70% dos domicílios conectados na internet. Eu falei, Presidenta, eu acho que nós temos que pensar num determinado momento, num determinado ponto, talvez final de 2013, começo de 2014, lançar um plano de universalização da internet. Nós queremos ter, se não for ter em 100%, porque às vezes é impossível, mesmo televisão não ter em 100%, é 95%, mas universalizar é passar de 94, 95%, você pode começar a falar que está universalizado. E universalizar, isso quer dizer o seguinte, nós podemos fazer isso usando todas as tecnologias, fibra ótica, fibra desse par trançado, rádio, satélite, até porque tem lugar que só vai alcançar com satélite, por isso que é importante fazer esse satélite. Fazer um plano para universalizar, ver onde nós temos o que o mercado consegue atender, barateando os preços, a gente dando incentivo, dando condição, e onde não atender, nós vamos ter que fazer um plano de subsídio. Entendeu? A camada que ainda está na extrema pobreza, hoje está na faixa de 10% da população, que talvez seja o caso do governo estabelecer um plano, inclusive para tirar essas pessoas da pobreza, nós vamos também fazer, auxiliar com a dotação de internet. Você precisa de um serviço? Um serviço, pode ser. Por exemplo, a Anel está discutindo lá o Smart Grid, já conversei com o Nelson, com o Lobão, nós queremos ver a possibilidade desse medidor ter também a função de modem, que não precisa ser em todos os lugares, na minha casa não precisa que eu já tenha internet, mas pode ser que chegue lá no determinado bairro, lá numa determinada região, onde está mais difícil e está complicado de fazer isso tudo, o medidor ser o modem para fazer o Wi-Fi na casa da pessoa. Você barateia, você racionaliza o uso da energia e da telecomunicação. Então a minha ideia é que em um determinado momento, ainda neste governo, nós tenhamos um plano de universalização. E aí significa o seguinte, como é que nós vamos fazer isso? É estabelecer, por exemplo, esse trabalho que está sendo feito com a RNP para as universidades, a questão, a saúde está querendo fazer, aprofundar o uso da internet, o Ministério da Educação está com planos lá ambiciosos para usar a educação à distância, usar tablet na educação e tudo. Se a gente pegar tudo isso aí e fechar, nós vamos ter um estímulo poderosíssimo. E eu acho que a pessoa tem o direito, quer ter. E aí nós formamos a contar quanto que vai precisar de dinheiro? Nós fizemos isso com luz para todos? São mais de 2 milhões e meio de ligações. A gente já conversou com o pessoal de lá e aí há sempre uma certa coisa. A mesma coisa que acontece com a Terebrás, o setor elétrico não quer ser provedor de internet, não é o meu objetivo fim, o meu negócio é energia elétrica. Aí como é que o senhor desenharia esse modelo então? Inclusive, o setor elétrico tem uma amarra por conta da regra da multiplicidade tarifária. Ele não enxerga, o setor elétrico ainda não enxergou. É verdade. Como justificar o investimento e fazer valer esse investimento com a regra de que 90% tem que voltar? Mas não seria o caso talvez de discutir essa regra? De repente pode virar um estímulo. Não quero ser, mas tá bom, mas eu mudo essa regra aqui. Parece que em São Paulo você mencionou mudar isso aí para... Deixar 30 para a multiplicidade, 70... Não sei, não sei. Não falei os números, mas falei que isso poderia ser um estímulo. Aí muda essa conversa que ele falou. Não, não queremos ser. Não, eu quero sim, porque com um pouco de investimento eu resolvo o problema. Não, eu acho que nós temos que pensar, tem que ter criatividade. O essencial é o seguinte, o Brasil tem dimensões tão gigantescas e nós temos uma população tão grande, tão espalhada e temos uma diversidade tão grande, que não dá para pensar numa saída só. E também não dá para descartar nenhuma possibilidade. Você está falando isso, os caras torcem o nariz e falam, não, eu não quero. Se você de repente muda essa regra que ele está falando, opa, mas aí já ficou interessado. Interessante, por que não? O senhor já sentiu viabilidade para isso? Tem conversa nesse sentido? Tem. Como é que está? Tem gente fabricando. Isso faz uma diferença. Tem gente que veio aqui mostrar para nós medidor que já funciona com Wi-Fi. Exato, tem um protótipo já, tem uma empresa grande, importante no setor que tem um protótipo. Não, então é isso, por que não? A FINEP, inclusive, está atorbilando. Não vamos descartar nada. Vamos ver como é que a gente faz. Vamos ver como são os caras torrentes. Obrigado.